Bom pessoal que acompanha a TV High Torque, estilo 1.8, 8 válvulas, 2007, 30 mil quilômetros e um pouquinho, apenas 30 mil quilômetros e 3 anos de uso. Trouxe para fazer revisão de 30 mil e o cliente estava querendo trocar correia e esticador ou tensor, o que acharem melhor aí falar. Ok, a vantagem na High Torque é do uso de um scanner que mostra a quilometragem original do carro. A quilometragem do carro, a quilometragem registrada na central é de 30 mil e 34 mil. Dentro da margem de erro do que marca no painel e da central. O que eu quero mostrar para o pessoal é que nós vamos desmontar essa capa da correia dentada e também vamos falar sobre o estado que o tensor vai estar com 30 mil quilômetros. Como eu já falei, não tem como você avaliar ele na mão, mas vamos ver no visual, o que que ele mostra, o que ele pode estar falando para a gente aí sobre o tempo de duração e se compensa ou não voltar com ele para o lugar. Eu imagino que com 30 mil não tem que trocar o rolamento, mas nada melhor do que uma olhadinha básica para poder afirmar alguma coisa. detalhe agora aqui do motor, ainda com a capa, pode chegar aí Gabriel. Gabriel, vai só bater um ar comprimido no motor para tirar a poeira antes de começar a desmontar a correia. É bom você tirar a sujeira acumulada aí no motor e logo depois que tirar a poeira do motor Então, a gente vai começar aí o procedimento de troca da correia. Ok pessoal, Fiat estilo no elevador, roda removida, capa de proteção das correias removidas. Temos acesso a correia, podemos ver que ainda tem até escrito ainda na correia, mas olha o estado do tensionador pessoal. Dá para ver aqui, parar bem na frente dele. Ok, está vendo essa graxa cuspindo para fora do tensor? Olha só o que acontece com o tensor novo. Ainda tem, nem chegou na quilometragem de 60 mil quilômetros, que os jornalistas gostam de falar que não precisa trocar, para inspecionar, que não é necessário fazer substituição. Olha, com a metade da vida que o fabricante recomenda, olha o estado do tensor ainda no carro. Eu vou remover, porque fora do carro... Bom pessoal, rolamento com 30 mil quilômetros, a gente fez uma marca de tinta branca alinhada com esse pino, para quê? Para poder ver um rolamento com 30 mil quilômetros. Além do problema de graxa, com os pinos para fora do rolamento, está vendo essa graxa saindo aí? Apenas 30 mil quilômetros. Fiz uma marquinha, vamos alinhar e vamos ver quanto que ele vai rodar, eu girando ele aqui na mão. Viu que ele deu mais de uma volta, né? Vamos de novo? Ó, ele passou, ele deu uma volta, uma volta e pouco. Tomara que a câmera consiga mostrar isso. Dá uma volta e um pouco mais. A peça nova, também a marca alinhada aí com a tinta. Vamos fazer. Nenhuma volta, mais uma vez. Não chega nem a dar uma volta. Então, beleza. Mostra aí, Luiz. Pessoal quer falar que dá para testar rolamento com tensão na mão. Tudo artesanal. Ouvir barulho, deixa eu ver. Não, não está dando para escutar muito barulho dele, não. Eu sei que tem graxa saindo dele com 30 mil quilômetros. Imagine com 60. Então, a correia dentada desse carro rodou apenas 30 mil quilômetros. Ela já está contaminada por minério. Cadê a correia? Está aqui. Deixa eu pegar. Pega ela para nós aí, Luiz. A correia dentada, a gente pode ver que ela está com praticamente nova. O dorso da correia, o dorso da correia, praticamente é intocável. Tem até uns escritos ainda. Nem desgastou o dorso. Mas o que o manual manda fazer? Trocar a correia a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos, caso não atinja a quilometragem. E nesse caso, contaminação por minério. Muito comum em Belo Horizonte. Mas independente da correia estar contaminada por minério ou não, ou ter dado os 3 anos ou não, o tensor da correia não era para estar cuspindo graxa desse jeito. Então, não tem essa de não trocar esticador de correia na hora de trocar a correia dentada. Tem que substituir o tensor, sim. Ele, hoje em dia, não tem peça longa vida mais. Elas estão durando muito menos do que os manuais. Mas não falam. E aí E aí E aí E aí